Deixa eu colocar aqui meu querido Júnior Alexandre, mandou um áudio. Fala tio Chico, meu amor. E aí, Lindão? Tio Chico, tô pensando em futuramente, né, trocar de moto. E eu tô de olho na Africa Twin, Adventure, achei uma moto muito top. E a que me chamou a atenção foi aquela DCT, de câmbio semi-automático. Queria saber sua opinião sobre essa moto, né? Você acha que futuramente eu terei dificuldade pra vender, por ser uma mecânica totalmente nova, uma moto importada, você acha que ela pode sofrer uma grande desvalorização no mercado por, sei lá, por dificuldade de mecânicos, talvez, pra mexer nela? Júnior, adoro você, cara. Você sabe que você mora no meu coração. Júnior Alexandre, do canal Júnior Alexandre. Cara, tira isso da sua mente, Júnior. Tira isso, abola isso da tua mente, esse pensamento de moto, revenda de moto. Esquece isso, cara. Você é um dos melhores exemplos de pessoa que usa a moto, cara. Tira isso da sua mente, cara. Eu nem esperava uma pergunta dessa vindo de você. Um cara que usa a moto pra caramba, viaja, não tá nem aí se a moto vai desvalorizar ou não. Algo de você, cara. Então deixa eu te explicar. O meu raciocínio, Júnior, é o seguinte. Moto é pra usar, moto é propósito. Comprou, atendeu o propósito, ela tá valendo cada centavo. Não se pensa em valor de revenda. Dane-se, cara. Ah, mas pô, mas a moto é investimento. Moto não é investimento. Moto é passivo. Moto você gasta. Moto você não tem retorno. A não ser a gente que trabalha com YouTube. Você que trabalha no YouTube e adora o seu conteúdo. E a galera que tá em cima das duas rodas. Mas pras pessoas comuns, moto é passivo, cara. A gente gasta pra ter a moto, né? Então, eu queria muito que você se liberte disso aí. Se liberta, Júnior, desse pensamento. Se a Africa Twin vai ter revenda difícil ou não. Cara, faz o teu que você já tá fazendo de forma belíssima. Botando moto pra rodar. Pega a marcha, né? Como você fala. Marcha. Então, fi, você já tá fazendo um trabalho massa com sua F850. Que você tá rodando. Você roda pra caramba. Mostra um monte de lugar legal. Continua fazendo seu trampo, Júnior. Que é lindo, velho. Então, eu penso o seguinte. Como seu inscrito e assistindo seu conteúdo. Se você, que já rodou pra caramba com a F850. Já mostrou um monte de coisa na moto. Você fazendo essa migração pra uma Africa Twin. Cara, vai ser mais legal ainda ver você usando uma moto. Que, na minha opinião, é espetacular. Uma das melhores do mercado. É uma trail nata. Uma moto que você gosta de moto trail. Você gosta de fazer viagem, de ir pra lugares diferentes. Vai te atender pra caramba. Porque é uma das melhores do mercado. E com o câmbio DCT. Cara, você vai pro paraíso. Porque esse câmbio é muito confiável. É um câmbio que vai lhe entregar conforto. E você vai mostrar pro teu público. Mais uma moto diferente. Então, vai fundo, Júnior. Não se preocupa. Primeiro, porque manutenção Honda você tem em qualquer lugar. Essa moto, ela não vai dar problema de manutenção. Primeiro, porque essa moto também não quebra. Ela não quebra. Não vai lhe dar dor de cabeça. Então, vai, cara. Vai. Eu acho que você deveria abraçar. Você já fez muito aí com a sua BMW. E se você for pra uma Africa Twin com câmbio DCT. Eu acho que, além de você ficar muito satisfeito com a moto. Que é excepcional. Ela tá com Apple CarPlay. Android Auto. Um painel completaço. Conectividade, na minha opinião, melhor do que a da BMW. O sistema de conectividade dela. Se você pegar a completaça, que é a DCT. Você não vai ficar faltando. Não deve em nada. Na minha opinião. Dependendo do terreno que você vai usar. Pra uma R1250. Tô falando sério. Não deve. Porque ela é mais leve do que a R1250. E é uma moto nata. É uma Big Trail nata. Então, pro teu conteúdo vai ser espetacular. Eu vou ficar curioso. Porque você é um cara que... Você é muito carismático. E você passa nos seus vídeos. As sensações de uma forma muito legal. Eu vou querer saber. O que você achou do câmbio DCT. Quais foram as suas sensações. Da mesma forma que você me fez... Me convenceu. Você, Júnior. Me convenceu a olhar de forma muito distinta. Diferente. Da F850. Porque eu tinha um pensamento. Você sabe que eu sou patrocinado do BMW. E eu tinha um pensamento muito. Eu quero chegar logo na R1250. Eu quero comprar uma R1250. Cara, graças ao seu conteúdo, Júnior. Eu mudei, cara. Hoje eu vejo uma F850 muito mais adequada pro meu uso. Exatamente porque eu assisti seu vídeo. Seu conteúdo. Porque você usava em todas as situações. E eu pensei assim. Pô, cara. Se o Júnior tá usando em todo tipo de situação. Por que eu preciso de uma R1250? Se o Júnior tá viajando. Fazendo um monte de conteúdo. Numa F850. E uma moto mais leve. Com uma autonomia. Digo, até igual a de uma R1250. Preciso de uma R1250 agora. Então, eu tenho certeza que você vai fazer também. A cabeça de muita gente. Assim como eu. Quando você pegar uma Africa Twin. Com câmbio DCT. Tá? Vai fundo, meu irmão. Vai fundo. Que você só tem a ganhar. E tira isso da sua cabeça em relação ao valor de revenda. Esquece isso, cara. Usa a moto. Faz valer. Moto é propósito. E no seu caso. Você tá fazendo o seu trabalho de forma maravilhosa. Se inscrevam. Quem tá me assistindo aí. Se inscreve no canal Júnior Alexandre. Tá? Um beijo, meu irmão. Um beijo. Parabéns pelo trabalho. E eu gosto demais do Júnior, cara. Gosto demais do conteúdo dele. E é assim, cara. Ele realmente me fez enxergar a F-850 de uma forma diferente. Porque eu queria chegar logo no topo. Pegar a R-1250. Não preciso. Eu assistindo os vídeos do Júnior. As viagens que ele faz. Eu não preciso de uma R-1250. Então, graças ao Júnior. Ele me mudou aí a forma de pensar. E eu tenho certeza que ele vai mudar a forma de muita gente de enxergar a Africa Twin. Pra melhor. Tenho certeza. Da forma que ele usa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.